Olá aluno, olá aluna, sejam bem-vindos à disciplina Projeto de Aprendizagem e Mapas Conceituais do curso de pós-graduação Lato Senso em Tecnologias Educacionais. Meu nome é Lidiane e sou a professora responsável por essa disciplina. Sou psicóloga e mestre em Psicologia Institucional pela UFIS. Atuo como professora do CEFOR no curso de pós-graduação em Tecnologias Educacionais. Componho a equipe de pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Social do UFIS, o Labtec, onde desenvolvo estudos que têm por objetivo principal a construção de soluções inovadoras e a democratização do acesso e do uso de tecnologia pela comunidade. Nessa disciplina, você terá acesso a conteúdos relacionados a projetos de aprendizagem e suas características, as tecnologias de informação e comunicação, bem como as possibilidades e limites que essas ferramentas lhe proporcionam para a produção dos projetos de aprendizagem e dos mapas conceituais. Você compreenderá que os PAs e os mapas conceituais podem ser poderosas ferramentas para a aprendizagem, úteis tanto para o professor quanto para o aluno, sobretudo para que eles organizem e representem conhecimentos. Quero reforçar a importância do cumprimento dos prazos para o bom andamento da disciplina e para o sucesso da sua caminhada. Organize o seu tempo, estude, faça as atividades propostas, compartilhe suas ideias, interaja com seu grupo e sempre que você quiser solicite a minha ajuda. Bem, por fim, desejo uma boa caminhada nesta disciplina. Ela trará contribuições muito significativas para a sua formação e também para a sua prática como educador. Um grande abraço e até breve.